Eiga meu Samboro Javéio, CTG Tropilha Criou, Amigo Ébio Cidade, um abraço. Santa Figueira do Pago, Sombra Amiga dos Caminhos, Galhos Repletos de Ninho e Casas de João Barreiro, Quiseste nascer primeiro, pra ser a sombra bendita, És um cartão de visita, desta terra missioneira. Essa mãe sentada do Pago, bendita, sombra frondosa, Acariciante e bondosa, tu nasceste para o bem. Quantos segredos tu tens, nesse teu tronco guardado, Que os vestidos namorados, nunca contaste a ninguém. Até pros namorados, tu foste fiel, Figueira velha. Em teu tronco majestoso, muitos sinais que me falam, De algum cotejo de bala, é testemunhas caladas, Dessas pessoas enforcadas, que morreram em teus galhos, Choram lágrimas de orvalhos, no arbor da madrugada. Figueira. 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 Minha campa Que assim o morro feliz Música